Música Nós estamos aqui na reunião do Conselho Estatutariamente todo 2 de fevereiro Ter uma reunião comemorativa do Conselho Nós viemos dar a palavra de parabéns De agradecimento para o Conselho Para a diretoria E renovar a nossa garantia de trabalho Pelo Paissandu Trabalho restrito, sem hora, sem dia E é um sentimento de todos aqui E eu tenho certeza que o Paissandu vai ser muito feliz esse ano Música 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 Música